Desafio estabeleça a conexão com o dispositivo perto da caverna do comando, 23.000 XP, eu vou ensinar vocês como fazer esse desafio, não esqueça, vem em loja de Fortnite, usa o código Gabriel, Jeff, na loja, eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que está me apoiando como uma forma de retribuir a ajuda no desafio, então bora pro vídeo, let's go! Aí galera, acabei de voltar, vamo que vamo bora lá, tô aqui na partida, e bom galera, desafio pra você completar fica bem aqui ó, marca mais ou menos aqui na caverna do comando, beleza? Vamo que vamo bora lá, primeiro, calma aí que eu já meio que pulei um pouco a etapa, eu tenho que pegar esse aqui primeiro, e depois correr aqui pra esse buraco, só que esse é o problema, que provavelmente vai acabar morrendo. Tá, descer aqui embaixo, eu não vou conseguir completar, esse cara vai me matar, eu tenho certeza absoluta. Ah, eu tenho que colocar, calma, a origem não, não, também não, eu tenho que achar por a ordem, meu Deus, a imaginária, a ordem, analisar a entrada, ae, pronto, deu bom. Então, basicamente o que você tem que fazer, você tem que encontrar ali escrito a ordem, depois de você colocar a ordem, GG, é só você colocar ali no, naquela opção da esquerda, tá ligado, de analisar a entrada, acabou. Você só tem que encontrar escrito a ordem, encontrou, completou o desafio, tranquilo, e é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, e se possível, eu uso o código GabrielGF, na hora de eu ficar muito feliz, me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, é nóis. E agora passei no meu canal GabrielVR, meu canal de realidade virtual, que tá aparecendo aqui na tela, só apertar no videozinho aqui da direita embaixo, tá, dá um clique aqui na direita embaixo, assisti lá o vídeo que tá super da hora, beleza. E aqui na esquerda embaixo tem o GabrielVR, meu canal, beleza, mas clica aqui no vídeo da direita embaixo que você já entra lá, e quem entra lá, comenta 34, que eu vou saber que você veio desse vídeo, beleza, fique com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima live, falou.